Em primeiro lugar, mais de uma vez agradecer-vos e agradecer a este Sporting XIX, que se nota da volta, o Sporting XIX, 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 decidimos fazer este treino com uma homenagem, uma homenagem e um agradecimento a todos os sportingistas que nos foram apoiar. Boa homenagem ao dezeno do fio do escadoro. Há que vir ao objetivo de fazer. Há que vir ao propósito de um treino para os nossos objetivos desta época. Foi por isso que quisemos vir aqui, estar a cara. Dizer que não morreu como queríamos mas podemos fazer muito mais. Podemos fazer muito melhor. E vai ser com vocês para fazer isto. Obrigado todos. Agradeço a todos. Viva o lugar e desejamento a todos os autores da reza. Em segundo lugar, e são três coisas aquelas que nos quer dizer, em segundo lugar, infelizmente, devido a condicionantes aeronáuticas, não pode estar aqui uma comemorosa, mas é um pouco de prazer de ser-lhe, e o nariz nos torna. Aplausos 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 Amém. 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 O Sporting chegou à cor com manchas aeronais dentro da empresa durante o ano do Nari. E, como sempre disse, o mais importante é o grupo. Não há no Sporting aqueles que são mais nem menos. É o grupo. Mas há uma coisa que nós temos que fazer. É um regresso a casa que é sempre bom poder nos procurar. Um regresso a casa, um daqueles que foi o nosso amado. E que sempre, sempre nos trouxe a vontade em conversar ao Sporting do Portão. Obrigado, Daniel. Por último, gostaria de me informar.